Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 10 de fevereiro, nos anos de 543, Santa Escolástica, Virgem, Escolástica, irmã de São Bento, grande fundadora das ordens monásticas no Ocidente, nasceu em Espoleto, na Itália, e teve como irmão uma educação primorosíssima, de pais piedosos e tementes a Deus. Modelo de donzela cristã, Escolástica era piedosa, virtuosa, cultivadora da oração, temente a Deus, inimiga do espírito do mundo e das vaidades. Igual ao irmão, nutriu o desejo de dedicar a vida exclusivamente ao serviço de Deus. Bento tinha fundado o mosteiro no Monte Cassino e em sua companhia vivia já muitos religiosos que observavam a regra por ele elaborada. Ao irmão se dirigiu Escolástica com o pedido de indicar-lhe o caminho a tomar para realizar seu plano. São Bento mandou construir uma pequena cela perto do mosteiro e deu-lhe uma norma de vida nos traços principais igual a dos monges. A eremita associaram-se pouco a pouco muitas pessoas de seu sexo e a construção de um grande convento impôs como necessária. É esta a história da fundação da Ordem das Beneditinas, que teve uma aceitação simpática em todo o mundo, chegando a contar 14 mil mosteiros. Escolástica foi a primeira superior a geral. Nesta qualidade não só trabalhou para sua santificação, mas zelou também pela fiel observação da regra em todos os mosteiros. Nos conventos das monjas Beneditinas era observada rigorosamente a clausura sendo proibida a entrada a homens. Só uma vez por ano, Escolástica recebia visita do irmão. O lugar onde realizava esse encontro era uma casa nas proximidades do Monte Cassino. Em uma dessas visitas, quando tinha já tomado a refeição da tarde e São Bento se aprontava para voltar ao mosteiro, Escolástica lhe disse, Peço-te, meu irmão, que te detenhas esta noite aqui para que possamos conversar sobre as coisas celestes. São Bento, não querendo passar a noite fora do mosteiro, não quis a atender. Escolástica pôs as mãos sobre a mesa, inclinou a cabeça sobre ela e nesta posição pediu a Deus que lhe proporcionasse o consolo de conversar sobre coisas religiosas com o irmão até o dia seguinte. Eis que inesperadamente se anuviou o céu, desabou forte tempestade e a chuva caiu em tanta quantidade que São Bento e os companheiros se viram obrigados a ficar. Embora o santo reconhecesse a intervenção de Deus no feito da irmã com sua oração, disse-lhe em tom de repreensão, Deus te perdoe, minha irmã, o que fizeste? Escolástica, porém, respondeu, Eu te pedi e não quisestes atender-me. Dirigi-me a Deus e fui ouvida. Tendo ambos passado a noite toda em piedosos colóquios, no dia seguinte se separaram e para sempre. Três dias depois, Escolástica trocou esta pátria provisória pela Eterna, entregando a alma a Deus. São Bento viu a alma da irmã com uma pombinha subir ao céu. O corpo de Escolástica foi transportada para o mosteiro de São Bento e sepultada no túmulo que o santo Abage tinha mandado preparar para si. Escolástica morreu em 543, na idade de 60 anos. No século VII, suas relíquias com as de seu santo irmão foram levadas para Amã, na França. Uma donzela que tinha morrido naquela ocasião voltou à vida quando lhe impuseram as relíquias da santa. Terminemos os traços biográficos de Santa Escolástica com a referência de uma prática por ela usada quando se achava em grandes tribulações. Era fixar o olhar no crucifixo. Este olhar trazia-lhe consolo e coragem para vencer todas as dificuldades. O único olhar sobre a imagem do crucificado confessou ela mesma, tira-me toda a aflição e suaviza-me o sofrimento. Reflexões Um olhar para Jesus crucificado dava a Escolástica coragem e ânimo nas adversidades. Recorre também a Nosso Senhor e verá que a lembrança de sua sagrada paixão e morte te confortará nos sofrimentos e te dará força para levar a cruz com resignação e conformidade com a vontade de Deus. Segundo, Santa Escolástica amava a solidão e fugia da companhia de pessoas seculares. Causava-lhe prazer entreter conversa de fundo religioso. Se amasses também a solidão, se tivesses mais amor ao silêncio, não perderias tanto tempo com visitas inúteis, que além de não trazerem proveito, muitas vezes são causas de pecado contra a caridade. Muita conversa raras vezes é feita sem que se peque. Provérbos 10, 19 Procura mais a Deus no silêncio e na oração e mais paz terás em tua alma. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, os mártires são Zótico, Irineu, Jacinto e Amâncio. Em Roma, na Via Lavicana, Dez soldados que morreram mártires. Na França, a memória de Santa, Austreberta, Beneditina e Abadeça de Praveli. É invocada contra incêndios e para obter chuva. Deu graças.